Salve meu querido, agora o nosso canal é parceiro da Global Cards. Se você quer aproveitar as melhores promoções para PC, console e smartphone, o link vai estar aí na descrição ou fixado nos comentários. Compre com o meu link e ajude o nosso canal. É a primeira vez que eu tô andando com ele, já caiu dois. Manda mensagem aí que eu vou chamar depois dessa corrida. Da hora esse aqui, hein? Buscar um online? É, vamos buscar um online então na próxima. Vamos buscar um online. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver se esse post tem uma aderência bacana. Ele tá S2. Ah, já errei, já errei. Já errei, entrei muito mal na curva. Uh, beleza. Caraca, velho. Os caras entregaram a corrida de bobeira. Nossa, eu não vi aquilo ali, não. Nossa, velho. Que lindo esse carro. Opa. Pera aí, rapaz. Essa corrida aqui já é minha, não adianta. O escapamento desse carro tá bonito, viu? Muito bonito esse escapamento. Melhor coisa que o Forza fez se eu dar um motor que presta pra esse carro. Melhor coisa. Motor e aderência, né? Que ele merece. Bora. Que carro lindo, cara. Segura Muito, muito bom Muito bom Primeira vez que você vê um Fusca com body kit Que conversa é essa, rapaz? Esse aqui é um Porsche Cadê? Ah, agora sim tem 12 na sala, né? Eu tô com saudade daquele modo online Que a gente conseguia Colocar um monte de pistas, né? 10 pistas e correr Pessoal, tem que resolver isso logo, hein? Tem que resolver isso aí logo Bora Vamos ver até onde eu fico na frente das lendas Debo Nossa, eu não tô lembrando... Ah, eu lembro dessa pista Eu lembro Tem uma freada monstra ali na frente Freada de segunda marcha Segura o COD aí, Dibu Ih, o COD tá em terceiro já A lenda Opa, obrigado Obrigado pelo beat Vamos, vamos Concentração Esse carro aqui tá muito bom, velho Tô muito feliz desse carro estar bem nesse jogo O reconhecimento Meu Deus O reconhecimento que deram a esse carro aqui Merecido Salve Tem uns meninos no chat Que tem umas teorias malucas Vocês já estão no grupo Do WhatsApp lá da Da empresa Que eu estou fazendo uma parceria Opa, alguém bateu lá atrás Eu estou fazendo parceria com uma Global Cards É um grupo do WhatsApp Que você fica ligado lá E sempre tem promoção De jogos para Xbox Jogos para celular Live Gold mais barata E os jogos lá tem 7% mais barato Que os jogos que tem na loja da Microsoft Obrigado pelos beats Tavim É só olhar na descrição dos vídeos Tem o link aí Da Global Cards Quer ver? Vai cair mais um da sala Tinha 12 Agora tem 10 No final da corrida tem 9 Vamos lá Vamos lá Ai, eu choro de rir de vocês É, na moral O preço do Dubai Boss Não está caro não Está de boa Eita lasqueira Virou um 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 matadouro de carro Ali atrás Meu irmão Que Dona Vera Menino Papo é esse de Dona Vera Eu comprei meu Xbox Com meu dinheiro Jamais vou ficar com uma velha Por causa de Xbox Só sou uma velha bonita Não, perdeu o cheque Esse cheque aí Não perde com esse aerofólio não Eu acho que esse aerofólio aqui É maior que o O O O eixo do Bonnie Sheik Aquele Bonnie Sheik Tem um eixo tão grande Que ninguém perde o cheque Aquele Bonnie Sheik Tinha que Mano Tinha que nerfar ele O carro anda em qualquer classe Qualquer classe O carro anda bem Anda bem não É apelão, né Apelão Qualquer classe Esse aqui é o 911 GT2 RS Eu acho que é 2018 2019 2018, né É, esse aqui é 911 GT2 RS 2018 Cara, cabe dois na sala Deixa eu ver aqui Se eu consigo chamar Bora ver Aí, ó Bora lá Consegui chamar pelo menos um Esse carro aqui é tão bom De manobra Dá pra fazer ele sem aero Do Forza ainda Bora Bora Aqui tem que frear muito, hein Tem um bumping ali Opa, opa, opa Que pista, hein Nossa, mano Esse, esse lugar aqui O, o A superfície Ah, essa cor ficou massa, né A superfície, ela tem Ela é muito Escorregadia, né Essa superfície aqui Carro de classe baixa Que sofre, hein Bora Bora Nossa, mas é massa Andar com esse carro aqui Vou fazer uma versão dele Sem aero do Forza Essa curva aqui Eu não peguei a mão dela ainda Olha Tô falando que essa superfície Ela é escorregadia A gente tá com um acordo De cavalheiros Nesse campeonato aqui Ninguém pega RWD Pra gente pegar uns carrinhos Que que é isso Zetronic Você gosta do bagulho Escorregadio, é? Nossa Quase Muito bom Guanajuato Corrida em Guanajuato Da hora Da hora Na próxima Eu vou ver na próxima corrida Quantos que cabem Eu vou chamar BM Mostra do que você é capaz Esses caras aqui Não tá com nada Nós tá ganhando o campeonato Bora Eu confio Eu confio Já tô em segunda Primeirão Primeirão Já leva o caneco Sem perder tempo Sem perder tempo Sem perder tempo Nossa, velho Vocês estão me desconcentrando Vocês estão me desconcentrando Com essa conversa Meu Deus Gente, eu tô ganhando Com a BM Será que Que é a tração traseira? Acho que não Não tanca não Porque os carros Tração traseira Eu já vi os parâmetros Dos carros Tração traseira Tem que ter Mais de mil cavalos No mínimo 900 cavalos Pelo amor Os caras É besta Os caras Tá achando Que eu tô Afim De uma streamer Pelo amor de Deus Gente Presta atenção Na corrida A live nossa É difusa Vocês só querem Falar de De relacionamentos Bora Bora Ei O pessoal Da minha live Os caras falam Que é brother Não, não vou perder O cheque não Esse campeonato Aqui eu vou levar Bora Eu mando Ride pra mulher Porque eu gosto É de mulher Oxi Mandar ride Pra macho Queta Ó Cabinho na sala Eu vou chamar O cara entrou Com um carro 739 É um cabeça De ovo mesmo Vamos lá Mano Eu não sei andar De S2 Cara Ai Vou até anotar Aqui que eu fiz Um evento Dos onda Bora Ó Minha arrancada Foi boa Bora O bom que tem Como tirar O trânsito Cara Mano Se arrumar Esse modo Online Aqui Pra mim Não vai ter Jogo melhor Que esse De corrida Não Assim Arcade Dessa categoria Não vai ter Não Se arrumar Esse online Aqui Bora 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 Biel Você acha que Essa buzina Sua Vai me intimidar Mano O Biel Morreu Sozinho Véi O Biel Hoje Tá cansado Tem base Não Morreu Igual Eu Doido Menino Não Acredito Que o Biel Vai Eu vou Ganhar Do Biel Na S2 É loucura Biel É lenda Na S2 Bora Zonda 380 De quinta Na subida Que isso Que carro É esse O link Da Global Card Está aí embaixo Tá Pra quem Quer promoção De Xbox Jogos Pra Xbox E assinatura Tá aí embaixo Tchau 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 Tchau